A Polícia Rodoviária Federal registrou dois acidentes na BR-364, sendo um ônibus interestadual e uma carreta com carga de trigo. Segundo informações da PRF, o ônibus havia saído de Porto Velho com destino a Cerejeiras, região do Cone Sul do Estado. O tombamento aconteceu entre Porto Velho e Itapuã do Oeste. No quilômetro 605 da BR, município de Itapuã do Oeste, a PRF se deparou com um tombamento de ônibus em decorrência da saída de pista e posterior ao tombamento. Isso aconteceu em um trecho da rodovia, em que a rodovia é simples e ela passa a ser duplicada. Então, na alça de duplicação, o veículo saiu da pista e veio tombar posteriormente. Alguns populares que passavam pela rodovia ajudaram a retirar os passageiros de dentro do ônibus enquanto as ambulâncias não chegavam. Dos 19 feridos, 9 deles tiveram escureções leves e, após atendimento no hospital de Itapuã do Oeste, foram liberados. Os outros 10 pacientes, sendo 2 deles em estado grave, foram atendidos por equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU, depois encaminhados a hospitais aqui da capital. O prefeito de Itapuã do Oeste, Moisés Cavalheiro, esteve no local do acidente e relatou que já solicitou providências. Não é a primeira vez, não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu tenho ido lá no DENIT, falado com o doutor André, sobre pedir um quebra-mola, um sonorizador, e a resposta que ele deu para mim é que ele não ia encher a BR de quebra-mola. Até eu estava vendo o vereador no ensino, que é meio testemunha, que ele falou que não ia fazer isso. E eu até falei para ele porque não é o quanto de vítima está acontecendo aqui. E toda vez que eu vou lá e quando eu vou para a rede social que eu falo, ele acha ruim. Mas é por isso que acontece isso. Quantas vezes eu já fui com o deputado lá, eu já tive um deputado Chiquinho, um deputado Adelino, ele cobrando e ele só fala que vai tomar providência. Aí ele arruma os buracos, tampou os buracos, mas não arruma aqui na finalização. Ele falou que tinha praca ali, ele falou que não tem praca. E ele fala que tem. Então assim, toda a vida acontece essas coisas porque não é falta de negligência, não é impedir não. A gente tem pedido e é porque eu não posso fazer um quebra-mola, porque se eu pudesse eu fazia com recurso próprio aqui. De acordo com a PRF, o relatório do acidente e relato de testemunhas serão encaminhados para a polícia iniciar a investigação. É feito um estudo baseado em tudo o que acontece. Seja uma simples moto que escorrega no óleo, até um acidente envolvendo vítimas, tudo vira dado, estatística e melhoria para o trânsito, para a qualidade de quem está circulando. Se for possível e se for viável uma lombada ali, os responsáveis por aquele trecho, o chefe de delegacia, os policiais que ali tiram o plantão, eles orientam isso ao DENIT e encaminham como sugestão. Quem vai fazer as obras de adaptação da pista é o DENIT, se os engenheiros acharem que é viável e necessário. Também foi registrado outro acidente na BR, uma carreta que estava carregada com trigo, tombou na madrugada desta quarta-feira, em Candês do Jamari, região metropolitana de Porto Velho. De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das três da manhã e devido o veículo ficar atravessado na pista, foi necessário interditar a rodovia nos dois sentidos. É um tombamento de carga de uma carreta grande que transportava trigo, a carreta ficou estacionada no meio da rodovia, uma carga pesada, complexa, que precisa ser retirada e também houve derramamento de combustível. Então, desde as três horas da manhã, a gente está falando, nesse momento de seis horas de interdição de pista, mais ou menos, e sem previsão de liberação, porque é uma manobra muito complexa. Tem que esvaziar todo o caminhão primeiro, para depois destombar o caminhão e liberar a pista. Já foram acionadas a seguradora, os guinchos, os responsáveis, os policiais estão na região, mas pela complexidade do acidente, não tem nem como fazer um pareciga. Então, a rodovia está completamente fechada. Ainda não se sabe como aconteceu o acidente, uma vez que, segundo a PRF, o motorista não foi localizado. Até o fechamento dessa matéria, a rodovia permanecia fechada. O policial passou algumas orientações à população. E a PRF não orienta as pessoas a pegarem o trecho da rodovia antes do horário do almoço. Se você está assistindo já depois do almoço essa situação, busque novas atualizações com o pessoal da Band Meridional.